é um incomodante aos a sério que eu vou pegar batinha vou pegar a cara do platina cara nossa que doce que pegar a cara do platina é bom lá né e pegar o s a anderson mas você pode jogar tá cara beleza vamos ver como que tá o nível do cara no platina eu tenho um shiryu 4, 5, 2, 5 o milo 40 livros um canon 36 livros um shion 26 livros caramba velho tá melhor que o meu carinha velho uma persephone tá persephone 62 livros persephone não, artemis 62 livros já estou ficando chocado já de jogar com esse cara merecendo ele ele consegue o melhor do que o meu cara parece aí milo deixa eu ver aqui eu acho que dá para eu estourar o milo na rodada 1 viu acho que eu já vou fazer estourar o milo na rodada 1 acho que eu já vou fazer isso, estourar o milo na rodada 1 ele escondeu o shiryu divino né dá para usar todos aqui ó dá para usar todos aqui ó mas tá porque que não saiu ali o negócio dele velho ladrão jogo só um jogo ladrão cara vamos bater aqui no canon aqui na artemis e aí mugiwara seja bem vindo ou a mugiwara não sei como é que pronuncia é porque ele estava dando 500 tiros no gestalt em lorence ou foi no abafo pô mas esse milo aí também velho o milo está com 500 de roubo de vidro que é isso 16% cara tá roubando ladrão cara já tive um sagramento aqui ó vamos neutralizar esse shiryu do demônio esse shiryu cara que loucura esse shiryu eu já consigo eliminar o canon aqui né com o meu doku divino será que eu consigo eliminar o shiryu divino cara nossa eu vou eliminar o shiryu divino vou tá assim feliz da conta vamos lá ó shiryu divino com o sagramento e cano com o sagramento rodada 2 rodada 2 galera combina o bafo com do cão dá uma arrebentada ali o dono vai gastar um dos seus revives e vai falecer já na próxima rodada vamos falecer o milo aqui né olha a vida do shiryu olha a vida do shiryu na rodada 2 eu nunca vi isso na minha vida isso só finaliza aí geral nossa senhora explodiu foi todo mundo eu vou até botar o cara ali no pesadelo mas não vai rolar não o véi o que que você tá no platino hein o Anderson o Anderson tá com a conta tá bizarço deve ser que ele não tá afim de jogar né véi ninguém é obrigado a ficar jogando direto pra ficar pegando lendário pega quando tá afim de pegar vamos ver ó o cara aqui ah de novo véi outro carinha mais low level low level não né platino ó esse time eu uso depois vamos mudar de time aqui vamos botar um congelamento pra galera banir congelamento não né cara ele baniu orfeu né vamos botar sangramento aqui então nossa fala pra caramba aí vai no xion deixa eu ver meu thanatos joga depois caramba meu thanatos joga depois só vou colocar no albafka aqui ai tem isso né a gente perdeu a cura né a gente já ganhou dois venenos também né ó que bom que ele não foi no meu do que nem no meu shura né ó ele foi esperto que eu ia dar só jacinto nele né não vai dar pra pôr mais jacinto aí gabriela seja bem-vinda ó a gente vai agora gastar tudo aqui ó no albafka vai encher a nossa barrinha aqui ó e buffar o thanatos agora que eu tô vendo tá faltando tá faltando é um atacante cósmico aqui né velho ah eu esqueci de perder minha vez pro hipnos em aí deu viajou ah mas ele já congelou também faz muita diferença não que bom que eu não perdi minha vez então né ah não velho tem como jogar desse jeito não né o martigan você me ajuda aí né deixa eu jogar né cara aqui eu acho que eu vou perder né mas vamos ver até onde eu vou chegar o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer um ataque aqui no albafka mesmo desativar as duas armas vou perder a vez aqui pro hipnos que até agora o hipnos nem tá furando né diga de passagem já foi o selo embora do hipnos eu curei nada que loucura eu vou perder minha juni nossa velho deixa eu jogar cara aí foi o sangramento todo embora que eu tô custando colocar né o bafka ai ah ninguém joga é bom desistir que nessa vez aqui ninguém quer jogar né é bom desistir que eu vou perder não é bom desistir que eu vou perder não é bom desistir que eu vou perder aí